Em pedaços minha alma estava, mas por Tua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecado. Fui cega agora, posso ver perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver Teus olhos de amor. Pra que eu possa viver, Sua vida Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas. O Teu tesouro em mim está, minha vida entrego. Serei Teu vaso pro mundo ver. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega agora, posso ver perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver Teus olhos de amor. Pra que eu possa viver, Sua vida Ele entregou. Agora eu posso ver, eu posso ver Teus olhos de amor. Pra que eu possa viver, Sua vida Ele entregou. Pra que eu possa viver, Sua vida Ele entregou. Tchau, Tchau.